Canto de abertura, Senhor vem salvar teu povo Senhor vem salvar teu povo Nas trevas da escravidão Sou tu, és nossa esperança És nossa liberação Vem Senhor, vem nos salvar Com o teu povo vem caminhar Vem Senhor, vem nos salvar Com o teu povo vem caminhar Contigo o deserto é fértil A terra se abre em flor Da rocha brota água viva Da treva nasce esplendor Vem Senhor, vem nos salvar Com o teu povo vem caminhar Vem Senhor, vem nos salvar Com o teu povo vem caminhar Com o teu povo vem caminhar Com o teu povo vem caminhar Com o teu povo vem caminhar